Você já escolheu o vestibular que você vai prestar? Ou qual é o concurso militar que você vai prestar? Eu posso te dar uma ajudinha. Se preparando, vai te dar uma ajudinha. Escolha e faça uma playlist dos vestibulares da sua preferência. Pegue lápis e caneta e venha resolver comigo questões de matemática e física dos maiores vestibulares do país. Te garanto que não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos juntos desvendar os segredinhos de cada exercício dos maiores concursos. Se inscreva no canal, deixe seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas, compartilhe o vídeo que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muitas pessoas. E comente os vídeos. Nos veremos daqui a pouco.